23 de fevereiro de 2017, AI barra PA, área de estudo e tecido, pesquisa e análise, 16 km entre a forja mais esquerda do rio Adriana e a forja mais direita do rio Pochim, onde se encontra a circunscrita do Pochim. Este encabe é no lado direito, na forja mais direita do rio Adriana, mas o encabe já é bastante ressecado, já foi predado, já está aqui há bastante tempo, alguém já tirou da linha da maré e colocou na parte da encosta das dunas e da área de restinga, como podemos ver aqui, aqui uma grande duna de mais ou menos 4 metros de altura, uma área de restinga, um encargo encontrado, não dá mais para perceber presença de fungo, bactéria, papilomotose ou telemetria de acompanhamento remoto, mas sabemos que é uma tartaruga bastante grande, podemos ver aqui pelo casco ainda, pelo casco dá para ver os detalhes, quatro placas laterais, uma, duas, três, quatro, uma xelona mida, verde, aruanã ou aruanã, uma tartaruga verde, xelona mida. Vamos passar agora a câmera aqui para o nosso assistente, a senhora, como é o seu nome? Como? Juliana. É a Juliana agora, que está no Jaxeliano hoje com um amigo dela, o seu? Juliana. Juliana e Gilvan, ele agora vai fazer a filmagem para a biometria dela. Então, essa tartaruga, ela tinha duvida, 50 ou de corte em posto do dinau, e, quando você processar o galho, e a parede, funciona com grandes bases de condição só, e a marizia vai sempre ter por aqui. Foz, a marcha direita de Adriana Curulipe, Alagoas do Brasil Já na fronteira do Pontal de Curulipe Um agradecimento à senhora Juliana E ao senhor Gilvan, nesta manhã que nos auxilia aqui Monitorando estresse de praia Curulipe, Alagoas do Brasil